No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Vamos ver agora a coletiva Do Brum Uma entrevista que ele deu depois do jogo E galera, preciso bater 500 cadastros na aposta ganha Me ajuda O link vai estar no comentário fixado Também tem o QR Code aqui na tela Lembrando que tu te cadastrando Tu ganha 5 reais lá direto Na conta da aposta ganha Pra brincar à vontade, pode apostar lá Tranquilaço, é só se cadastrar Tron paga nada e ainda me ajuda Posso contar contigo? Bora lá então, pra ver a coletiva Entrevista de Antônio Brum Vice-presidente Do Grêmio, imagens Direto lá da Rádio Imortal Bora lá ver então Essa coletiva Do Brum, a entrevista do Brum Bora lá Qual é a avaliação do departamento de futebol Sobre a atuação do Grêmio aqui no Banu B Obviamente, boa noite Não estamos satisfeitos com o desempenho do time E estamos muito chateados Todos os jogadores, comissão técnica Todo o staff, direção com resultado E estamos já trabalhando E já nos mobilizando Pra que o Grêmio possa rapidamente reverter Essa situação E retomar o caminho dos bons resultados Dentro do campeonato Brum, muitas vezes se falou Sobre os reforços trazidos no meio da janela Tu até falou isso Antes do jogo contra o Atlético Paranaense Que eles iam ganhar minutagem Iam ganhar oportunidade Mas, de certa forma Eles não mudaram O cenário, o panorama Não fizeram o Grêmio evoluir no campeonato Era o que dava pra fazer Com o recurso que vocês tinham em mãos Ou hoje Você olha pra trás E pensa que podia ter se movimentado De uma outra forma Felipe, a gente tem total confiança Em todos os jogadores que aqui estão Todos passaram pela nossa análise Análise da comissão técnica E eles vieram por um motivo Agora realmente a gente trabalhou Dentro de uma realidade Que nos foi passada Pela administração do clube Dentro da realidade financeira do clube E a gente fez os movimentos Que eram possíveis na janela Dentro das alternativas Que tinham no mercado E dentro do que a gente tinha Pra poder investir Eu discordo Eu acho que esses jogadores Sim agregam opções Que a gente não tinha no elenco Talvez eles não puderam ainda atuar O número de minutos suficiente Pra mostrar suas virtudes O Lucas Bezos Por exemplo, no último jogo Iniciou e marcou um gol E a gente espera que eles vão receber Mais oportunidades A maioria desses jogadores Não veio pra só o final da temporada Tem contratos Que avançam até o ano que vem Ou até maiores E a gente conta Que eles vão dar uma resposta Cada vez maior Porque confia neles O Bruno, dentro dessa realidade Dá pra desenhar Uma renovação de contrato Com o Renato Gaúcho Ou ainda de forma precipitada Pensar nesse assunto O Renato é o nosso treinador A gente em nenhum momento Cogitou a saída do Renato Em nenhum momento A gente cogitou outro nome Ou analisou outro nome O Renato sempre foi o nosso treinador Desde que o projeto Do Presidente Guerra começou Tanto é que O Presidente Guerra Se reuniu com ele Muito antes de voltar ao Grêmio O Renato não é o treinador Pois já estava aqui A gente queria ele como treinador Sobre a renovação Pro ano que vem Conversamos já E pela longa amizade Que temos com o Renato E pela boa relação A gente tomou a decisão De que só conversaríamos Sobre renovação Ao final dessas rodadas Porque a gente está Com foco total Em classificar o Grêmio Para a Libertadores No ano que vem O Renato A cada entrevista Ele demonstra entender O momento financeiro do Grêmio As dificuldades Nesse sentido Mas ele fala Que para o ano que vem A gente poderia perguntar Para vocês Dirigentes Como vocês entendem Que será esse investimento O Grêmio vai ter mais recursos Até para passar um recado Para a torcida De montar quem sabe Um time mais forte Para a temporada que vem Eu acho que a permanência O Renato Não está atrelado a isso Se o Renato Só trabalhasse Com situações E com grandes elenques Ele não teria voltado Para o Grêmio No ano passado Por exemplo O Renato Trabalha pela boa relação Que ele tem para o Grêmio Pelo amor que ele tem para o Grêmio Por bons trabalhos Que ele já fez Com diversos elenques A gente espera Que ano que vem O Grêmio Esteja numa situação Financeira melhor E que possa investir mais Sempre que a gente tem Mais capacidade De investimento A chance De a gente formar Times que tenham Mais qualidades Ainda é maior O Grêmio A gente sabe Que o treinador Tem autonomia Para fazer o que quiser Com o time Mas eu queria Uma avaliação sua Sobre a escolha Do Renato Por um esquema Com três zagueiros E colocando No time titular Dois jovens Das categorias de base Que nunca haviam começado E uma segunda Fala-se em Portugal Sobre Pedro Martins E um possível interesse Do Grêmio Cria uma manifestação Oficial do clube Boa noite A resposta anterior Eu deixei bem claro Que o Grêmio Nunca cogitou A saída do Renato O Grêmio Nunca analisou O nome de qualquer Outro treinador O Renato É o treinador Do Grêmio E não se pensa Diferente disso Sobre as escolhas Do treinador Ele conversa Muito com a gente A gente achou Que dentro dos Esfalques O Grêmio tinha Um jogo fora de casa A gente já tinha Utilizado várias vezes Três zagueiros Era um esquema Que podia nos dar Uma proteção Acabou as coisas Não ocorrendo Como a gente Esperava E o Grêmio Teve uma derrota Que nos deixa Muito chateados Sobre os jovens Da base A gente fica Sempre Como o Renato Dias Os jovens precisam De tempo a maturar Se a gente não Bota os jovens É porque a gente Não botou os jovens Se a gente bota os jovens É porque a gente Botou os jovens De maneira precipitada A gente não pode Ter essa análise Conforme o desempenho O time como um todo Não foi bem hoje A culpa não é dos jovens Eles eram alternativas A quais a gente confia São jovens que tiveram Um grande desempenho No time sub-20 Chegando até a final Da Copa do Brasil E faz parte Eles serem utilizados Sempre que o Grêmio Achar necessário Gabriel Bruno Eu fiz uma pergunta Para o Renato Hoje a respeito De motivação Né Ele Acho que ele falou Um pouco mais Da imprensa E do trabalho da imprensa Eu queria que tu falasse Sobre isso Né Como que tu sente O Renato Grupo do Grêmio Eu sei que tu participa E entra no vestiário Tu é o cara do futebol Fala pra gente Como que está esse grupo Porque nos últimos Sete jogos Não só o resultado Foi ruim O jogo do Grêmio Em si tem sido ruim Não tem sido satisfatório A gente não vê mais o Grêmio Tocando Correndo tanto Eu queria que tu falasse Um pouco sobre a motivação Desse grupo Do que é um cara Que também participa ali Eu tive mais uma prova Minutos atrás Que todo mundo quer muito Que está todo mundo Muito mobilizado Para mudar essa situação E eu queria aproveitar A tua pergunta Para convocar a torcida do Grêmio Para lotar a arena Na quarta-feira Que com o apoio dela As coisas vão ficar mais fáceis Fazer um apelo Para a torcida Que é uma prática Que tem acontecido muito na arena O direito da torcida Se expressar Ele é totalmente genuíno Mas assim Não vaiar jogador individualmente Não pegar no pé do time Ao final dos 90 minutos Se o que a gente fizer Dentro de campo Que a gente entregar Na força satisfatória Ela tem todo o direito de vaiar Mas que ela possa fazer Da arena Um fator diferencial Para o Grêmio Na quarta-feira A gente vai precisar muito E as grandes vitórias Passam pelo nosso torcedor O Bruno Após a derrota Contra o Atlético Paranaense O Renato falou Que mesmo se o Grêmio Não se classificar Para Libertadores É um ano excelente Por tudo que o Grêmio Passou nos últimos dois anos Vocês concordam Com a fala do Renato? A análise Se ela For atrelada A arrancada Muito boa Que o Grêmio tem Pode gerar uma frustração Para o Grêmio agora Estar ali Em quarto lugar Podendo perder posições Mas em outros anos Eu já vi o Grêmio Não começar tão bem E ter uma arrancada E a gente comemorar Muito uma vaga Na Libertadores Eu acho que se o Grêmio Fizer Essa confirmação De vaga na Libertadores Sim eu vou considerar Que por todo o pacote Vai ter sido Um grande ano O Bruno No começo da gestão Vocês falaram muito Que o dia a dia É ser avaliado Profissionalmente É ser tudo muito bem avaliado Como é que a gestão Avalia hoje O trabalho do Renato Depois dessa oscilação Já que nenhum nome Foi descartado Nenhum treinador Foi buscado E também queria Perguntar para vocês Se já existe Algum nome Assim que o Renato Pediu para 2024 Botou como lista O plano A Como investimento Principal Para trazer para a próxima temporada Nas respostas anteriores Eu já manifestei Que a gente considera Muito bom o trabalho Do Renato É um elenco Totalmente novo O Grêmio vindo De uma segunda divisão A gente está Concretizando todos Os nossos objetivos Ao longo da temporada O último objetivo Que no nosso planejamento Inicial Quando a gente sentou Com ele Que era classificar Para Libertadores Ainda está ao nosso alcance E por hora A gente está com foco total Na temporada de 2023 A gente não está falando Sobre o nome Para a temporada 2024 Cerrado Está aí Antônio Brum Vista de futebol do Grêmio Vista de futebol do Grêmio